Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar pra vocês, né, continuar com o nosso rebranding, que a gente tá contando histórias da Ásia. E a gente veio contar, dessa vez, a história da Yim Serion, uma mulher que se tornou um ícone feminista na Coreia e fez inimigos em lugares altos. E quando a gente fala lugares altos, a gente tá querendo dizer a Samsung. Pra essa história, gente, tem vários personagens e várias coisas que a gente quer contar pra vocês. Mas primeiro eu quero iniciar esse vídeo fazendo com vocês aí uma imagem. Eu quero pintar uma imagem pra vocês. Imagine você ser o primeiro ator sul-coreano a ganhar um M de melhor ator de série dramática da história da TV sul-coreana. Você foi protagonista da série mais assistida da história da Netflix. Você tem mais de 30 anos de carreira. Atualmente, você é o primeiro protagonista asiático de uma série do universo Star Wars. Você tem mais de 30 anos de carreira. Você é responsável aí pelos maiores filmes e dramas da história da TV e do cinema sul-coreano. Você foi um dos protagonistas do quarto drama mais assistido da história da TV sul-coreana. E, inclusive, o seu personagem aí é o nome de batismo da Jennie Kim. Ou seja, a Jennie do Blackpink tem o seu nome por causa de um personagem que você fez. Essa poderia ser uma história falsa, mas não é. É a história do ator Lee Jan-jae, protagonista de Round 6 da Netflix. Mas imagine você ter esse currículo na sua vida, todos esses feitos, ser o padrinho indireto da Jennie, ser uma das pessoas mais conhecidas da história da Coreia do Sul. Nos anos 90, ele era conhecido como Jennie Kim e da Coreia do Sul. Mas, pasme, o momento mais viral da história da carreira desse homem foi quando ele e a sua namorada, Yves Serion, posaram pra uma foto durante o circuito de award shows de Round 6, quebrando a internet. Imagina você ter tudo isso no seu currículo e uma foto com a sua namorada ser o momento mais viral da sua carreira. Porque talvez essa namorada não seja pouca bosta, né? E talvez esse relacionamento seja algo que as pessoas tenham parado pra... Caralho! Tem uma aqui, uma situação inusitada pra gente perceber. E é essa história que a gente vai contar pra vocês hoje. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar a mais pessoas. E se vocês gostam de fofoquinhas da Ásia, histórias aí de pessoas e celebridades e figuras importantes, principalmente da Coreia e países adjacentes, esse é o canal pra você. Sim, vai seguir a gente também nas redes sociais, que a gente faz muito vídeo de drama por lá. A gente faz vídeos nos nossos Instagrams pessoais também, contando fofocas do mundo pop. Vai lá, porque se você fica só aqui, você perde muita coisa, tá, galera? Essa história tem vários personagens, mas a gente vai focar na Yim Serion, que é a namorada do Lee Jong-jae. E a gente precisa contar pra vocês, gente, algumas coisas, contextualizar vocês da cultura sul-coreana. Se você é dona Meira, a gente nem precisa dizer quem é o Lee Jong-jae. Ele é um dos maiores atores da Coreia do Sul. Você com certeza conhece ele pelos dramas, pelos filmes. E a Yim Serion é uma das mulheres mais relevantes da Coreia do Sul. E se você não conhece muito a história da Coreia, das grandes empresas sul-coreanas, você talvez não conheça quem é essa mulher. Mas tudo bem, a gente vai explicar pra vocês toda essa história, pra vocês ficarem por dentro de toda essa fofoca. Eles namoram já há alguns anos, tá? Assim, talvez você não a conheça por não ser sul-coreano, né? Porque ela não é, tipo, uma celebridade lá com a nossa, estamos acostumados em conhecer por causa que ela não é uma cantora, uma atriz e tal. Mas se você é dorameiro, você provavelmente conhece uma palavrinha que eles falam constantemente em vários dramas, principalmente dramas que lidam com riqueza extrema, que são os Chaebors. O que que são os Chaebors? Basicamente, todos os conglomerados, famílias de conglomerados e herdeiros desses conglomerados são notoriamente conhecidos por essa palavra sul-coreana chamada Chaebor. E assim, gente, quando a gente fala Chaebor, a gente não tá falando do Jungkook, do BTS, não, tá? A gente não tá falando de uma pessoa que tem uns milhãozinhos na conta, tem uma batata muito legal. A gente não tá falando do Jong-jae, a gente não está falando da Jennie. Não, a gente não tá falando dessas pessoas. A gente tá falando, assim, dos 1% do mundo. A gente tá falando, assim, de donos de grandes empresas, tipo a Hyundai. A gente tá falando do Jeff Bezos. A gente tá falando do Bill Gates. Do Elon Musk. A gente tá falando, quando a galera usa o nome Chaebol, é pra se referir a essas pessoas e não a pessoa que tem um carro legal na garagem, entendeu? Ou que ganha seis dígitos, ou que, nossa, mas ele trabalha, tipo, na Faria Lee, ele ganhou, tipo, muito... Não é sobre você. Não. Ah, não é sobre jogadores de futebol. É, tipo, é sobre pessoas que não precisariam trabalhar nunca mais e nenhum dos descendentes precisaria trabalhar nunca mais. Você tá entendendo? E, assim, existem Chaebol Families, que são o pilar da Coreia do Sul. O pilar da economia da Coreia do Sul. Que são o pilar do PIB da Coreia do Sul. E uma dessas famílias é a Samsung. Samsung, todo mundo conhece a Samsung, né, gente? É uma das maiores empresas de tecnologia da história. A nossa TV é Samsung. Muitos têm celular da Samsung. É realmente uma dominação mundial e os coreanos têm muito orgulho. Mesmo, sei lá, se os coreanos usem iPhone ou qualquer coisa do tipo, eles têm muito orgulho. Tipo assim, eles podem criticar, eles têm críticas a fazer à Samsung, mas você não tem como criticar nada. Se você criticar a Samsung pra um coreano, ele vai vir pra cima de você. E você imagina que alguém tá criticando o Brasil. Tipo, você critica o Brasil o tempo todo, a gente critica o tempo todo, a gente faz vídeos aqui falando mal das coisas, da política, do... Mas quando vem um gringo... Experimenta um gringo vir falar. Falar mal do Brasil, falar mal da nossa comida, falar mal das nossas pessoas, falar mal do nosso povo, a gente vai mandar ele pra aquele lugar. Tipo, a gente tem feito vídeos repetidas vezes falando mal da seleção brasileira. Experimenta alguém falar da seleção brasileira perto da gente. O que é os únicos pentacampeões mundiais. Você não encosta que a gente tem cinco estrelinhas na nossa camisa e você não tem nenhuma. Você fica quieto! Basicamente é como os coreanos se sentem em relação à Samsung, tá? Tipo assim, tem vários ditados populares sobre a Samsung dentro da Coreia do Sul. É tipo, eles chamam a Coreia de República da Samsung. E tem um ditado popular que fala assim, esses têm três coisas que são inescapáveis durante a nossa vida. A morte, os impostos e a Samsung. Então assim, eles têm uma devoção com a Samsung. E a Samsung é tipo assim, um quinto do PIB sul-coreano. E tem outras Tchabar Families que também são tão importantes quanto a LG, a Hyundai, a Hyundai. Tem vários grupos e geralmente, gente, tipo, casamento arranjado não morreu, tá? O casamento arranjado não acabou. Isso acabou pra nós que somos pobres. Que a gente quer casar com o Guilherme por amor. Casamento por amor. Sabe, a gente quer casar com a Ana por amor. A gente quer casar com o Thiago por amor. Eu quero ser trabalhadora respeitada. Ai, eu quero um homem que me trata bem, sabe? Não tem isso quando o assunto é as famílias 1%, principalmente coreanas. Porque, tipo, já rola casamento arranjado nas famílias 1% ocidentais, que nós somos um povo menos cerimonialista e tudo mais. Na Coreia, então, é tipo assim, não tem isso de você ser o fundador da Samsung e aí vem uma sala de acionistas e diretores apontar uma pessoa que trabalha na empresa. Não, o sucessor tem que ser um herdeiro da linhagem direta, tá, gente? Tem que ser um homem, um filho. Sim, é linhagem de família real mesmo. A gente tá falando de família real aqui. Isso aqui é monarquia. Então, assim, a Samsung, quando os CEOs atuais vão morrendo, eles vão deixando a empresa para os seus filhos. Ou seja, os filhos já nascem com a cabeça, principalmente o filho mais velho, que é ele que vai herdar a empresa. E quando ele for casar, ele não vai casar com qualquer pessoa, né, gente? Não existe... Gente, Therbor casa com o Therbor, tá? Uma vez ou outra rola um trem rainha das lágrimas. Inclusive, tem esse caso, tá? Tem esse caso dentro da Samsung. Se vocês quiserem, a gente conta esse caso pra vocês, que também é muito interessante. A família Samsung, ela é muito interessante, galera. Ela é assim, ela tá enfronhada na TV, ela tá enfronhada na política. Eles são extremamente corruptos, mas os coreanos têm muito orgulho. Apesar de ódio, muito orgulho. É basicamente o que a gente tá sentindo pela seleção brasileira. Orgulho do que eles já fizeram e ódio pelos jogadores atuais. É isso. É um paralelo perfeito. É um paralelo perfeito. Então, assim, gente, o cara da Samsung, que era o último chefão aí que tava vivo, o velho já morreu, tá? Que ele era... Inclusive, tava envolvido aí em vários casos de corrupção, de prostituição. Ele era meio nojento. Ele era um burning sun da terceiridade. Gente, o cara já tava capegando já, andando meio torto. Já tava cheio das doenças. E ainda assim, o cara ia pros bordelos dele pagar pra pessoas, assim... É, prostitutas, né, profissionais do sexo. E ainda assim, gente, era sovina. Pagava, tipo, papo de 40 mil dólares. Isso pro dono da Samsung é um trocado. Podia pagar mais pras meninas, pelo amor de Deus. Eu achei elas mal remuneradas pra ficar... Vamos aqui defender o direito das nossas irmãs. Nossa, foda. O que é isso? Esse homem que já faleceu tinha aí alguns filhos, entendeu? E o seu filho mais velho, o Jae-yeon, era aí o sucessor natural da linhagem da Samsung, né, gente? Era basicamente, assim, o solteiro a ser cobiçado. O maior bachelor da Coreia. Exato, a galera toda, nossa, meu sonho é casar com esse cara. Ainda mais porque nos dramas coreanos a gente vê direto, tipo, o Jae-bol que se apaixona pela sua secretária. Uma mulher que trabalha na empresa. Uma menina que é mais pobre. Então todo mundo fica, tipo, meu Deus, meu sonho é casar com o Jae-bol. É porque realmente o Jae-bol, gente, são pessoas que a galera, tipo, como eu e você na Coreia nem vê, tá? Então, tipo, eles são, tipo, meio que, tipo, assim, figmentos da nossa imaginação. Então a gente, tipo, assim, por isso que tem tanto drama sobre isso. Porque é irreal, nunca vai acontecer, gente. Pelo amor de Deus, entendeu? Então, tipo, assim, enquanto ele estava ali, ficando mais velho, adulto e tal, a família já ficou assim. Vamos já começar a dar umas bizoiadas pra ver qual que vai ser a solteira que vai casar com esse cara. Mas não é, tipo, assim, batalha das solteiras, não, tá, gente? Não, gente. É, são solteiras selecionadas. Existem até outras meninas, porque a maioria dos Jae-bol casam com o Jae-bol, mas existem algumas pessoas que ascendem, tá? Que não são de sangue azul. Mas, assim, gente, juro, as duas maiores categorias de pessoas que ascendem pra casar com o Jae-bol são atletas profissionais de elite, medalhistas olímpicas, pessoas que realmente chegam, assim, num nível do atletismo altíssimo e âncoras de TV. Tipo, assim, talvez o William Boller, a Fátima Bernardes, a Maju, casaria aí com o Jae-bol, mas porque também são pessoas que, por si só, conquistaram empregos de muito prestígio, que são ricas também, atualmente. Tem que ser a creme de la creme da rei dos âncoras também, né, gente? Exatamente, né? Tipo, assim, realmente, eu amo o meu estado, mas talvez o apresentador do MGTV... Não seria a candidata selecionada, entendeu? Exatamente, talvez a uma glória maria. Mas, você tá aí, né? Então, assim, gente, é complicadíssimo você ascender aí o casamento com o Jae-bol. Então, quando a família Samsung olhou, gente, o Jae-ang tem que casar. Tá na hora, chegou o momento. E, assim, tem poucas empresas, assim, no calibre da Samsung, pra eles escolherem, assim, não tem uma pletória de opções. Então, sim, as pessoas, geralmente, da Samsung vão casar com outros Jae-bols, mas de empresas que são um pouco menores. Não é uma empresa pequena, não, tá, galera? É uma empresa grande. É como se fosse, tipo, assim, o cara da Samsung, a fortuna líquida dele é, tipo, assim, 300 bilhões de dólares. E aí, ele vai casar numa família cujo sogro tem uma fortuna líquida de 5 bilhões de dólares. Entendeu? Mas, você tá entendendo? Ele já tá com o caso dos bilhões? Você tá entendendo? Você tá sacando, né? Vocês tão sacando, né? Beleza. E aí, quando eles estavam fazendo lá as suas pesquisas pra achar a solteira ideal, um nome se destacou em meio à multidão. Im Seryon! Porque ela era uma Jae-bol herself. Exato. Ela é filha do grupo The Sun. Esse grupo, gente, ele é responsável por muitas coisas, principalmente marcas de comida, molhos, alimentício. Exatamente. E, assim, é tão grande que a gente aqui no Brasil consegue comprar, tá, galera? Aqui a gente tem, a gente pode até mostrar, tipo, sim, talvez não dê pra mostrar aqui na câmera, mas... É, na câmera eu acho que vai ficar difícil. Olha, Tae-seong. Tae-seong. Será que dá pra ver? Dá pra ver meninas. Dá pra ver meninas. Isso aqui não é público. Eu só queria falar que eu adoro essa marca e eu cozinho aqui em casa pra gente o tempo todo. E eu adoro fazer comida coreana, eu moro em São Paulo, então eu tenho essas regalias também. E a gente usava coisas do grupo The Sun sem saber que era da Em Seryon. Exato. Quando a gente viu isso, a gente ficou, gente, então quer dizer que... Peraí, o grupo The Sun é goleiro, porque na hora que a gente viu, assim... A logo. A logo. Amiga, é o nosso Gou-choo-choo. É. Daí eu fui cofurei, conferi na geladeira e era mesmo. A gente ficou, gente, que legal, vamos poder enriquecer mais o vídeo ainda. Pra vocês, a gente tem aqui um alimento do grupo The Sun. E uma televisão da Samsung. Entendeu? Olha, assim, o próximo já foi feito aqui, entendeu? Então, assim, a Em Seryong tinha 21 anos, o Jae-yong tinha 31, tinha uma diferença de idade. Mas, assim, eles estavam ali, eles eram chebores, eles tiveram ali um encontro arranjado. Que eles não gostaram do encontro, que foi uma coisa assim... As mães eram amigas, porque elas frequentavam o mesmo tempo budista, pois, ricos. E aí, elas falaram, ai, vamos juntar... Nossos filhos. Nossos filhos. E aí, eles foram um date, meio que no meio do mato, assim... Eles não gostaram muito do primeiro encontro. Mas, por causa da configuração do date. Talvez não fosse um date que eles escolhessem, se eles tivessem poder de veto. Mas, eles gostaram do acompanhão do outro. Eles gostaram do que eles conversaram, eles acharam que... Eles tinham coisas em comum, eles acharam que eles, tipo assim... Não, cara, dá pra eu ser feliz aqui? Se sempre minha vida foi ser um sangue azul, que ia casar com outro sangue azul... Que legal que seja essa menina, que legal que seja esse menino. A gente se gostou, tipo, bateu. O santo bateu entre nós dois. E o interessante, gente, é que a In Serion, ela teve, desde pequena, uma criação um pouco diferente. Porque os Gusto Chebol, geralmente, gente, o filho mais velho é o cara que assume. Então, ele que vai ser o mais treinado ali, pra poder assumir a empresa. Depois, os outros filhos, geralmente, tem uma criação um pouco mais livre. Eles podem explorar mais coisas, ou até procurar abrir sua própria empresa. Enfim, eles têm uma liberdade maior. No grupo de sangue, não é assim que funciona. Criaram todos os filhos deles. Assim, você pode pegar a qualquer momento. Todos eles estão muito aptos para poder assumir a empresa no futuro. Então, In Serion, ela é uma menina que cresceu estudando muito. Ela era muito estudiosa, ela era muito interessada, ela era muito competente. E o muito interessante é que ela nunca quis ser reconhecida pelo nome dela na escola, por exemplo. Ela pedia pro motorista dela deixar ela algumas quadras atrás e ela chegava na escola, tipo assim... Tem a galera saber de quem ela era filha. Ela nunca contou pra ninguém. Então, quando a galera descobria, era uma surpresa mesmo. Então, ela já era uma mulher que, tipo assim... Ela era uma nepple baby que não fazia o seu nome ser a maior cartada da vida dela, entende? Ela queria meio que vencer por si. Só mesmo ela sabendo que, eventualmente, ela ia ter que fazer alguma coisa na empresa do pai. E seguir o caminho que todo Trevor tem que seguir. Aí veio o grande casamento que uniria o grupo Taesang com os Hangtong e seria o que foi, entendeu? Tipo assim, veio, veio, finalmente. Foi um casamento, assim, extremamente luxuoso, um dos primeiros ministros da Coreia. Foi o oficiador do casamento, o oficiante, né? Tipo, atualmente, eles têm dois filhos, uma menina e um menino. Só que assim, gente, quando você é criada pra ser a sucessora direta do seu pai, você é uma nepple baby que não se vale do seu nome, você é uma mulher avante do tempo, você é uma mulher inteligente, interessada, que corre atrás, que gostou de estudar, viver uma vida de uma esposa de um tchebor, que é mais rico, porque ele que vai ser o provedor, porque a Samsung é maior, ele é um homem, numa sociedade arcaica, patriarcal e machista, como a Coreia do Sul... Não foi fácil pra ela, não, tá, gente? Ela teve que suprimir muito de quem ela era. Ela teve que se mudar completamente. Porque o que acontece quando as mulheres entram pra essas famílias, tipo assim, casam e tal, elas não vão trabalhar, galera, elas não são permitidas de trabalhar, elas vão ficar em casa e elas vão ser donas de casa e vão cuidar da família. E assim, a gente pensa, ah, mas cuidar da família, ela não vai ter que lavar um banheiro. Ela é rica, ela não vai ter empregada, entendeu? Exato, as pessoas vão fazer isso por ela, mas tem pré-requisitos, tipo assim, ela tem que saber cozinhar, porque se a sogra e o sogro precisarem, ela que vai ter que cozinhar pra eles, é imprescindível que ela cozinhe pra eles. Nenhuma mulher sul-coreana tem que escapar de fazer kimchi, gente. Todas têm que saber fazer kimchi. Exato. E não sei se vocês sabem, eu cozinho, gente, fazer kimchi, além de ser uma fermentação difícil e tal, existem pessoas que têm pele que o goto jam vai deixar irritado, porque é pimenta. Ficar passando pimenta na sua mão pode te dar, tipo assim, problemas de pele. É muito tenso, então você fica pensando em uma menina que foi criada pão de ló milionária, estudiosa, que o pai sempre, vai crescer, minha filha, vai estudar, você vai ser seu daqui a um dia, tendo que viver com uma menina que casou com um machistão de uma plantação de arroz. Sim, tipo assim, a vida dela era vigiada em todo momento. Tinha pessoas pra contar pros sogros dela tudo o que ela fazia ao longo do dia. O que ela comia. O que ela comia. Ela tinha que, porque o sogro dela tava doente na época, e ela tinha que cuidar dele o tempo inteiro. Sabe o putão da Burning Sun, que morreu por causa de ataques cardíacos, mas pagava mal. Era esse cara que ela tinha que cuidar, entendeu? Era uma vida muito triste, e ela foi, obviamente, se distanciando do marido dela, porque ela foi vendo que isso acontece, inclusive, com muitas mulheres que casam com socorrianos, que eles são ótimos quando casam, e que eles vão ficando cada vez mais taciturnos, mais calados, mais distantes, e casamento não sobrevive sem troca, gente. Exato. Então, tipo assim, era algo, tipo, a vida é assim, a família é assim, eu não posso fazer nada, sabe? É como os homens meio que agem. Tipo, a vida é assim. Você casou, você sabia do que que você tava te esperando. Ela não podia nem levar os filhos pra escola. É, era completamente isso. Ela era criticada por querer levar os filhos pra escola, por querer criar os filhos como mamãe normal. Ela falava, gente, se eu não posso levar meus filhos pra escola, o que eu posso fazer? O que que eu posso fazer? Eu não posso estudar, tá? Eu já entendi que eu não posso estudar, que eu não posso trabalhar. Mas que a minha obrigação é cuidar da casa, cuidar dos meus filhos. Mas vocês não estão me deixando nem cuidar dos meus filhos? Tipo assim, me impediu de cuidar dos meus filhos, mas eu tenho que cuidar dos meus filhos. Me ajuda, te ajuda. Era uma vida muito difícil, e ela aguentou isso. Mais de 10 anos. Mas eu acho que realmente, tipo assim, a parra de cal no caixão foi a forma que a família lidou com a morte da cunhada. Porque assim, ela não encontrou muitos afetos dentro da família que ela casou, tá? O marido dela era um cara frio, as cunhadas que ela tinha eram mulheres também muito frias, que queriam assumir lugares altos na empresa. A sogra era difícil, o sogro era péssimo. Então ela tinha um conforto dentro da família, que era a Yunyang, que era a filha mais nova do grupo. Eram três filhos, e ela era muito ligada a essa, era parecida com ela de idade. E ela era talvez a irmã mais revolucionária, que tipo, não queria viver essa vida de Che Bor, que tinha outros sonhos. Tanto que ela foi estudar nos Estados Unidos, fazer faculdade lá. E ao que tudo indica, a Yunyang, que era a cunhada preferida da Se-ryong, lá nos Estados Unidos conheceu um rapaz, mas ele tinha um problema. Ele não era rico. Ela teve que passar por todo esse escrutínio, provavelmente com a família, que ela estava apaixonada por esse menino, dos Estados Unidos, queria, né, travar um relacionamento mais sério com ele. E a família estava provavelmente dando empecilhos, porque a gente sabe como é que funciona essa família bilionária. E aconteceu o pior. Eventualmente, ela apareceu morta em 2005, com apenas 26 anos. Ela era muito jovem, foi realmente uma notícia que chegou como uma faca mesmo pra todos os coreanos. Todo mundo ficou muito chocado. E o que saiu na imprensa, na mídia, pra todo mundo, gente, é que ela tinha falecido de um acidente de carro nos Estados Unidos, em Nova York. Foi o que todo mundo ficou sabendo. Só que... Pouco tempo depois. Pouco tempo depois. Mentiras têm perna curta. E as coisas... Tentaram investigar mais a situação, né? Não tem como ficar encobertas por muito tempo e descobriram que, na verdade, não tinha sido acidente de carro coisíssima nenhuma e que tinha sido um suicídio por enforcamento. Que o namorado dela havia encontrado ela em seu apartamento. Então, foi algo totalmente diferente. Igual a gente fala, ela estava em um outro país onde ela queria morar. Ela estava, sabe, querendo crescer na vida. Ela tinha sonhos. Ela estava com um namorado que ela queria construir uma vida. O problema dela, que poderia levar ela a algo a mais, é a família. Era essa não aceitação da vida pessoal dela. E o tanto que a família, tipo assim, eles compraram a mídia pra poder, tipo assim, contar uma outra história. Pra mascarar. O velório foi feito muito rápido. Foi às pressas. Não teve nem muita cerimônia quanto ao falecimento dela e ao funeral dela. Então, foi algo que deixou a Inserião muito chateada, tipo assim, muito puta da vida. Que ela ficou assim, eu sei o que aconteceu. Vocês estão manipulando a mídia, vocês não querem encarar as verdades. E vocês estão mais preocupados com a queda das ações. O que a notícia verdadeira poderia causar nas ações da empresa e não na filha de vocês que acabou de falecer? Porque é isso que aconteceu. Ela estava vivendo o próprio luto dela de estar enterrando a cunhada preferida dela. A única pessoa que dava conforto pra ela naquela família tenebrosa. E ela se chocou muito com a reação do marido. Esse é o pai dos meus filhos e ele tratou a morte da irmã com essa frieza, calculada desse jeito. Tipo assim, eles estão mais preocupados que o fato que eles encobriram a verdadeira morte dela. Saiu e agora as ações da empresa despencaram por causa dessa mentira. Por causa que a família Samsung é uma família corrupta e mentirosa. Do que com a morte e o falecimento da irmã mais nova dele. Se ele pensa assim sobre a irmã dele, ele não ama nossos filhos. Ele não me ama, definitivamente não me ama. E essa foi a cereja do bolo. A água entornou a última gota d'água pro copo transbordar. Ela falou, não vou ficar mais nessa família, essa família não ama meus filhos, essa família não tem nenhum amor por mim nem por eles. Eu quero o divórcio. E ela pediu o divórcio. E divorciando é muito fácil quando você tá se divorciando do homem mais poderoso da Coreia do Sul, tá gente? A mãe dela, graças a Deus, a Serong também tinha uma família muito poderosa. E a mãe dela veio falar, tipo, nenhuma mulher está se divorciando depois de 10 anos junto de alguém. Por qualquer motivo. Entendam que tem coisa aí. Como veio nas coxias da morte da Yunyang, da cunhada, eu acho que a galera começou a entender. Velho, tem carozo nesse angulo. Vamos dar um passe livre. Eu acho que se fosse qualquer outra fase da família Samson, eles iriam ter culpado a Serong. Mas eu acho que como a morte da Yunyang foi lidada da pior maneira possível, foram tantas mentiras, coisas encobertas. E a galera começou a ver, tipo, será que a gente tem que ficar do lado da Serong? E ela conseguiu, com apelo público, valer os direitos dela. Conseguir, tipo assim, a guarda total dos filhos. Ela pediu ali o valor de 70 milhões de indenização pra cuidar dos filhos também. Porque a galera tem que entender. Nossa, essas mulheres da casa com cara rico por dinheiro. Primeiro que ela era bilionária também. Segundo que os filhos são filhos da Samson. Eles são, tipo assim, herdeiros da Samson. Então eles precisam de ter guarda-costas, eles precisam de ter várias coisas. Então, óbvio que o pai, na hora do divórcio, tem que arcar com muitos milhões pras crianças. E ela nem pediu tudo que ela precisava. Ela podia ter rapelado ele de metade da fortuna dele. E ela só queria, ela tipo, meio que estabeleceu com a equipe dela de advogados um valor X que ela queria, que ela já calculou. Tipo, eu acho que é isso que meus filhos precisam pra educação deles, pra segurança deles. E eu não quero mais nada dessa família. Exato, ela não ia precisar de mais nada mesmo, não, gente. Ela conseguiria, ela só quer a responsabilidade da família de prover pras crianças. Exatamente. E ela conseguiu isso na corte, eles se divorciaram. E ela ficou, durante muitos anos aí, tipo, sem ninguém. Obviamente, longe do olhar público. Só que ela era uma figura que a Coreia amava. A Coreia não atrapa essa mulher. Porque, tipo assim, ela chegou, gente, e ela teve uma mudança de look, assim. Ela cortou o cabelo. As roupas que ela usa eram roupas bem boss ass bitch mesmo. Uma mulher de negócios, bem sucedida, foda pra caralho. Estilistas se inspiram nela pra poder criar, né, fazer as suas criações. Até hoje, né, na Coreia, ela é uma das maiores hit girls da Coreia, tá? Os estilistas coreanos, das grandes misons e tal, se inspiram na Seriong pra, tipo assim, fazer campanhas. Porque ela sempre foi a trendsetter. Mas, mais ainda por ela, tipo, obviamente, ser girl boss, bonita e tal. A galera via nela. A mesma coisa que a galera tá vendo na Mirri Jean agora, dentro da Coreia, tá, gente? Que é a chefe que tá contra a Hybe, de uma das subsidiárias da empresa do BTS, do Seventeen. Ela tá sendo vista como uma pessoa que tá indo contra o sistema. E por isso que, apesar da gente aqui no Ocidente não entender muito, as pessoas na Coreia têm comprado mais o barulho da Hidin versus a Hybe corporação. E o mesmo aconteceu com a Seriong. Ela se tornou o rosto da mulher que tá indo contra a máquina. E não é qualquer máquina. A maior máquina da Coreia do Sul, a Samsung. É o rosto de uma revolução, basicamente. E, assim, a mulher é tão foda, gente. Ela escancarou, tipo, assim, a hipocrisia da família. A hipocrisia de colocar, tipo, assim, dinheiro e negócio na frente deles próprios. Na frente de pessoas, sabe? Ela foi, tipo, meio que, tipo, um marte. Nessa luta contra o sistema. Exatamente. Tipo, assim, de se separar e se desvencilhar. E não aceitar esses absurdos que ela via acontecendo. E a mulher é tão foda, gente. Que, tipo, assim, a Adesan, a empresa da família dela, tava aos lençóis da galera. Eles não estavam muito bem, não. A administração tava meio que apengando. Meados dos anos 2000. Tava meio mal pra eles, assim. Não tava bem, não. E ela é uma mulher de negócios muito atenta. Na águia, né? Ela é muito inteligente. Ela é muito interessada. Ela voltou pra trabalhar na Adesan. E ela, tipo, assim, reconstruiu a empresa. Ela trouxe a empresa de volta do zero. Tipo, assim, ela reconstruiu a empresa. Continua grande. Ela mudou a logo da empresa. Ela realmente transformou. Tá aqui na nossa casa. Ela realmente retransformou a empresa. Ela salvou o Adesan Group. E muitos dizem que se ela tivesse permanecido casada e conseguisse em um lugar na Samsung, a Samsung seria ainda maior do que essa. Será que finalmente teremos a vitória da Samsung com a Apple? Só o tempo vai dizer. Mas ela é muito xericuda. Ela fica andando de Apple pra cima e pra baixo. Ela fica, tipo, assim, pulsando pros... Pros... Paparazos. Assim, ó. Muito afrontosa essa mulher. Eu adoro ela. Eu acho ela maravilhosa. Uma diva. Ela é minha mãe. Eu me inspiro muito. Ela é maravilhosa. Ela é um ícone feminista na Coreia do Sul. Num país que odeia o feminismo. Ela é uma das poucas vozes que, realmente, a galera, quando pensa em feminismo, fala Caralho, eu quero ser igual a Serão. Ela é maravilhosa. E não dada por vencida, né, gente? Mesmo sendo mãe de dois, com mais de 40 anos, ela iniciou, há alguns anos atrás, um relacionamento com o Lee Jeon-jae, o Jeanne Kine coreano, o homem mais bem sucedido da história da Coreia do Sul, aqui no Ocidente, quando o assunto é atuação. E eles se tornaram um dos maiores power couples. Por isso que quando eles... Todo mundo já sabia que eles namoravam há alguns anos, mas quando eles realmente tornaram um oficial, num tapete vermelho, nos Estados Unidos, o relacionamento deles, essa foto se tornou a maior coisa da carreira dos dois. Porque todo mundo... Caralho! É uma coisa meio, tipo assim, George Clooney e Amao, sabe? O que a gente tem aqui? A gente tem, tipo assim, um dos maiores atores da história da Coreia do Sul, o maior ator que a Coreia do Sul já exportou pro Ocidente. E a gente tem a... a maior it girl do mundo. A maior inimiga da Samsung da história. E eles são um casal. Há anos, e eles estão indo juntos em tapete vermelho, eles são, tipo assim, a nossa pedra preciosa da Coreia. Exatamente, o modelo a ser seguido. Tipo, pensa num fucking power couple. Eles são um fucking power couple na Coreia. É muito louco de, tipo assim, do cara que é só um ator, ele é muito bem sucedido, mas ele é só um ator, peitar o maior conglomerado da história, namorando uma mulher que já peitou o maior conglomerado da história, e ainda assim, tipo, depois disso, tipo, protagonizar o maior seriado da história. Tipo assim, tem algumas coisas, gente, que é tipo tudo que a Coreia do Sul tem, entendeu? É tipo assim, é o BTS, o Blackpink, a Samsung, a LG, a Hyundai, Brown Six, o Bong Joon-ho, entendeu? E ele peitou, ele falou assim, se eu sou uma das maiores da Coreia do Sul agora, eu quero uma das maiores da Coreia do Sul do meu lado. Explodiu a cabeça dos coreanos, explodiu a nossa cabeça, e assim, é um dos casais mais fodas do mundo, assim, eu diria. E moral da história, tipo, o marido dela, né, o ex-marido, o pai do seu filho, ele tá preso? Ele foi preso por corrupção, invasão de impostos, crimes financeiros, crimes empresariais, assim, tomou no cuzão dele, né? Tomou no cuzão dele, e ela hoje tá com um puta homem digno do valor dela, ela é uma mulher de negócios incrível, continuou trabalhando na The Sun Group, e não se conformou só porque ela tinha filhos, e não se conformou, isso eu acho que é um vídeo que a gente pode fechar, pra todas nós mulheres, tipo, não se conforme, você não passou do seu prime só porque você tem mais de 40 anos. Não aceite menos do que você merece, tá? Você não tem que ser só bem tratado. Não, você não passou do seu prime só porque você é mãe solo, você não perde o seu valor, pelo contrário, você tem muito valor, porque o nosso valor não tá na nossa idade, não tá no nosso corpo, não tá no fato da gente ser casta ou não, ou se a gente foi casada ou divorciada ou não, tá na nossa mente, tá no nosso coração. E é isso que ela provou, por isso que as mulheres, e até os homens da Coreia do Sul respeitam tanto ela, e de tabela ele, porque, gente, ser divorciado na Coreia do Sul é um tabu. E ninguém tá nem aí, eles amam o casal, e a Coreia abraçou, e se a Coreia abraçou, e a Coreia é uma coisa arcaica, tenebrosa. É porque tem coisa aí, gente, o que vocês acham dessa história? Comenta aí pra gente, escreve no canal lá, segue a gente nas redes sociais. Eu tô de sempre. Um beijo, tchau! Hoje, minha mãe foi um fan de I정재, então, ele fez o drama de Moré Segui, e ele fez o trabalho de Jei, e ele fez o trabalho de Jei. Então, ele fez o filho de Jei, e ele fez o filho de Jei, e ele fez o filho de Jei. E ele fez o filho de Jei. E ele fez o filho de Jei. E ele fez o filho de Jei.